Vamos ver a horta. A horta nós temos aqui, ó. Pra fazer a horta, a gente tem que gastar paradinha ali. Vamos lá. Vamos fazer a nossa horta ali, beleza. Show. Produção. Beleza. Agora o que a gente vai fazer a nossa horta? Vamos fazer aqui fora, aqui, ó, galera. Vamos fazer a nossa horta aqui, assim. Vamos fazer... Deixa eu ver aqui. Qual lado? Vamos fazer a nossa hortinha aqui, galera. Vamos fazer a nossa horta aqui. Esse zumbi tinha que sumir dali, né? Tinha que sumir dali pra poder... A gente ficar top ali, beleza. Show. Construímos a nossa horta ali. Agora o que tá acontecendo? Eu tô precisando de água, cara. Tô precisando de água. Vamos ver. Opa, recebi água aqui. E agora a gente vai pegar e vamos tomar um... Uma aguinha aí, beleza. Show. Na horta, o que a gente tem que fazer aqui? Vamos ver o que a gente planta aqui na horta. Vamos lá. Tem que ter uma... Vamos botar uma paradinha aqui. Opa, show. 59 minutos a gente consegue cenoura. Haha, moleque. Tá sinistro. Vamos aqui. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver a fogueirinha. Fogueira. A gente precisa de mais três pedras e um tronco. Vamos pegar aqui pedra. Uma. Duas. Três pedras. A gente tem que fazer as paradas no controle legal. E o tronco, né? O tronco a gente pode pegar esse tronco aqui, ó. Show. Não precisa nem destruir ali. E vamos lá na... Vamos lá na... Vamos pegar aqui. Show. Ok. Produção. Vamos botar a fogueira aqui. Um pouquinho de estante, né? Para não pegar fogo na casa. Se não pegar fogo na casa, né, galera? Aí já viu, né? Construir. Beleza. Construímos aqui a fogueira. Projeto. Tem que ter bife. Tem que ter cenoura. E tem que ter tomate. Vamos lá botar essa porra para lá. Vamos dar... Não tem carne, galera. Não tem carne. Então o que a gente vai pegar aqui? Vamos sair aqui e vamos a caça. Vamos a caça. Vamos tentar pegar um... Aquele viadinho aqui. Beleza. Vamos ver o que tem aqui para ele. Não. Eu não quero essa parada. Beleza. Ó. Tem zumbizão aqui, ó. Sapeca ele. Uma, duas, três. Pode arrancar a cabeça para ficar top. Ele, ele, ele. Tem que ir no sapatinho ali para a gente pegar a carne ali daquele viado ali. E jogar lá para a gente ver o que a gente faz. Toma. Show. Pega ali a carne. Beleza. Vamos lá aqui. Vamos partir aqui. Subir de nível, galera. Subir de nível top demais. Cadê a fogueira? Vamos na fogueira. Vamos ver se a gente consegue fazer as paradas aqui que pediu. Beleza. O projeto é um bifão. Vamos botar um bifão aqui. Show. Opa. Madeira. Será que vai? Uh, moleque. Coloquei a madeira ali, viu? Olha lá. Caraca, um minuto e pouco. Show de bola. Vai gerar paradinha para a gente. Eu preciso de água. Vamos beber água. Beleza. Bebemos água aqui. Vamos comer. Vamos comer aqui para a gente poder... Gastar essas frutinhas todinhas aqui. Porque a gente está com fome ali. Pô, o jogo é sinistro. Vamos pegar corda aqui, galera. Vamos ter que pegar corda aqui. Vamos passar para cá a corda. Beleza. Então, vamos ver se a gente cria a nossa mochila. Mochila é sempre bom, galera. Mochila. Produção. Show. Agora, já tomo de mochila. Já tomo de mochila. Vamos ver aqui como ficou nosso inventário. Olha isso. Ficou top. Dá para jogar aqui para baixo. Entendeu? Vamos jogar tudo aqui para baixo aqui. E depois a gente vai consumindo legal aqui. Não sei para que serve. Vamos lá, galera. Vamos todo mundo junto. Deixa eu ver aqui. Vamos criar uma picareta aqui. Vamos ver. Picareta. Beleza. Vamos produzir ela aqui. Show. Agora, a gente tem que usar ela. Vamos usar ela no lugar da machadinha que já está no final. Olha isso. Faz até barulho, cara. De batendo na pedra aqui. Muito top, galera. Muito top mesmo. Deixa no comentário aí. Beleza? Deixa no comentário. Show. Show. Próximo vídeo eu vou trazer colhendo a nossa plantação lá, entendeu? Que nós fizemos lá. E tem mais coisa, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí. E aí, galera. Você que está querendo dinheiro fácil, rápido na internet. Chegou no vídeo certo. Rapaziada, está vendo o meu saldo aí em cima? Mais de R$1.900. É. Consegui tudo em uma semana assistindo o vídeo, indicando amigos, tá? Sem contar o saque que eu fiz. Então, para você conseguir também, vou estar deixando o primeiro link na descrição. Você vai baixar através desse link, esse app aqui. Você vai se logar nele. Vai colocar a sua conta do Gmail ou do Facebook. E vai entrar com o meu código que vai ficar aí na descrição aí. Que é o KAWAI957771453. Isso mesmo. Está escrito aí, galera. Vai estar na descrição. Entra através do link que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Vocês já vão chegar ganhando dinheiro e vão poder estar assistindo o vídeo e convidando amigos, tá? Cada amigo que você convidar, você vai ganhar até R$12,00. Até R$12,00.